Música Esse texto é fácil de entender. Nós aprendemos isso com facilidade aqui. Nós percebemos essas coisas quando olhamos o decorrer da história. Nós vemos que isso realmente aconteceu. Os descendentes de Canaã foram subjugados. Foram expulsos da terra pelos descendentes de Sem. Essa profecia dita aqui por Noé se cumpriu. E nós vemos isso na história bíblica. E percebemos a partir da perspectiva que estamos agora, lendo a história depois dela já acontecida, nós percebemos a força que isso deve ter tido em termos de encorajamento para o povo judeu conquistar a terra prometida. Mas, um texto como esse pode trazer alguns problemas para nós hoje. E que problemas um texto como esse pode trazer para nós hoje? Em primeiro lugar, o primeiro problema que um texto como esse pode trazer para nós hoje é a ideia de que nós podemos, nós temos força para pronunciar maldições. E pior, temos força para pronunciar maldições que pegam. Nós podemos rogar praga. E se eu rogar praga, a praga pega. Num povo como o nosso, um povo supersticioso como o nosso, encontra-se aqui no nosso meio, no nosso povo, na nossa terra, não talvez no nosso meio aqui, mas na nossa terra, terreno fértil para esse tipo de coisa. Há algum tempo atrás, os irmãos sabem, vários anos atrás, surgiu um livro chamado A Poder em Suas Palavras. E dizia esse livro que se você pronunciar alguma coisa, isso pode acontecer. Se você pronuncia algo bom, esse algo bom se concretiza na realidade ao seu redor. E o autor desse livro ensina o seguinte, olha, Deus fez o mundo pela palavra, ele pronunciou, ele disse, haja luz, qual foi o efeito disso? Houve luz. Haja isto, haja aquilo, o que aconteceu? Houve isto, houve aquilo. E diz, estão vendo? As palavras têm poder. Amigos, irmãos, as palavras de Deus têm poder. Mas nós não somos deuses. Não há poder em nossas palavras. Quando a Escritura diz em dado momento que há poder em nossas palavras, ela quer dizer com isso que nós podemos dizer coisas que prejudicam os homens ou constroem os homens. Nós podemos dizer palavras que ferem, que destroem alguém. Nós podemos ofender alguém profundamente ou podemos edificar alguém profundamente com as palavras que nós pronunciamos. esse ensinamento bíblico não diz que nós podemos mudar a realidade ao nosso redor, ao nosso bel prazer, a partir daquilo que nós pronunciamos. E este livro diz essas coisas. Que se eu disser alguma coisa, aquilo vai acontecer. Se eu tenho um desejo, eu devo dizer isso. Não basta eu suplicar a Deus, eu tenho que falar isso. E se eu falar isso, isso então vai acontecer. E a partir daí, então surgem outras invenções, outras ideias. Eu me lembro de alguém que certa vez disse, olha, eu gostaria de comprar um carro novo. E aí alguém disse, gente, fala amém, fala amém, fala amém. Mas por quê? Porque a Bíblia fala, se dois ou três concordarem numa coisa, isso vai acontecer. É como se fosse uma espécie de feitiçaria. Se eu disser as palavras certas, a coisa acontece. É como se Deus fosse uma força cósmica que eu posso manipular através das coisas que eu digo. Se eu digo a fórmula certa, se eu pronuncio a fórmula certa, então essa força cósmica que nós chamamos de Deus, não tem escolha. Tem que fazer aquilo que eu pronunciei da forma certa. E nós então vamos criando, o meio evangélico brasileiro vai criando essas bobagens todas. Surgem ideias de maldição hereditária. Nós aprendemos no passado ideias sobre maldição hereditária. Até hoje, as pessoas fazem retiros espirituais. e vão para um lugar isolado e ficam lá três, quatro, cinco dias. E naqueles três ou quatro ou cinco dias, eles realizam trabalhos, cultos especiais, exercícios espirituais para quebrar maldições hereditárias. Existem casos em que as pessoas dizem, os orientadores dizem que você tem que fazer uma espécie de regressão mental. porque muitas maldições você adquiriu no útero da sua mãe. Então, você tem que regressar até o útero da sua mãe. E as pessoas, então, ficam em posição fetal, regredindo até os tempos em que estavam no útero da mãe. E ali, em posição fetal, então, fazem uma oração para quebrar a maldição que aconteceu na época em que eram fetos. E aí, quebra a maldição. E essa maldição que era responsável por falta de emprego, por doenças, por problemas familiares, essa maldição, então, é anulada. E, então, tem esse efeito retroativo. E, então, a pessoa volta para os dias atuais, livre daquela maldição que caiu sobre ela quando ela era ainda um feto na barriga da mãe. Eu soube de um caso em que um homem acreditava que ele tinha uma maldição hereditária porque ele era fruto das relações adulterinas do seu pai. Ele dizia, é lógico que eu vou ter uma maldição para o resto da vida, porque eu nasci por causa de um ato maldito, de um adultério. Então, qual foi a orientação? Ele voltou, ele fez uma regressão mental. E ele voltou até o dia em que ele foi concebido naquele leito adulterino. E, então, ali, mentalizando aquela relação adulterina, ele abençoou o adultério do pai. E quebrou a maldição do adultério do pai. E, a partir de então, o adultério do pai se tornou santo. E ele, então, se livrou da maldição do adultério e voltou para a vida presente. e agora estava livre, agora teria um bom emprego, teria saúde, teria paz na sua vida. O meio evangélico é isso hoje em dia. Invenções as mais diversas, tolices, imensas, superstições sendo ensinadas por aí afora. Quando, na realidade, quando nós olhamos para um texto como esse, que muitas pessoas usam para dizer, olha aqui uma maldição que pegou. Olha aqui a maldição, uma maldição sendo jogada por um ancestral aos seus netos. quando nós olhamos para um texto como esse, nós percebemos que, na verdade, o que existe aqui não é uma frase mágica. Não é uma palavra, não são palavras que são pronunciadas com poder de feitiço. Não é isso que acontece aqui. O que acontece nessa maldição, por assim dizer, não é uma boa palavra para o que nós vemos aqui, o que acontece aqui, na verdade, é uma oração. É uma espécie de oração, de oração imprecatória, nós temos isso na Bíblia. E nós percebemos a natureza dessa oração imprecatória quando nós olhamos para o versículo 26, em que Noé diz, bendito seja o Senhor, isso é uma oração, a linguagem presente aqui sugere isso, seja bendito o Senhor. O versículo 27 repete essa linguagem que evoca a característica de uma súplica, engrandeça Deus a Jafé, é uma súplica de Deus. Ele não está pronunciando frases de feitiçaria, ele não está pronunciando palavras que terão efeitos mágicos na sua descendência, isso não existe, isso não acontece. O que ele está fazendo é uma súplica a Deus. Ele está dizendo, usando essa linguagem, ele está dizendo, Senhor, pesa a tua mão sobre a descendência de Canaã. Pesa a sua mão sobre a descendência de Canaã. Por que ele escolhe Canaã? Há quem diga que ele escolhe Canaã, porque Canaã era o filho mais novo de Canaã. E Canaã era o filho mais novo de Noé. O texto diz, o texto diz que Noé soube o que lhe fez o filho mais novo, Canaã. De modo que Noé teve um grande desgosto por causa do seu filho mais novo. Então ele diz, pensando na lei do talião, pensando na lei do talião, ele pensa, assim como meu filho mais moço me trouxe tristeza, que o filho mais moço de Cana lhe traga tristeza também. Senhor, faça com que isso aconteça. O meu filho mais novo, Canaã, me trouxe angústia, vergonha e miséria. O meu filho mais novo, Cana, me fez sofrer. Eu peço ao Senhor agora que o filho mais novo dele o faça passar pela mesma coisa que eu estou passando. O filho mais novo dele também o faça sofrer. Essa é a minha súplica ao Senhor. Eu suplico que o Senhor realize isso. É uma oração dura? É uma oração dura. Mas não é o rogar uma praga. É uma súplica de Noé contra a descendência de Cana. E na sequência ele faz súplicas em prol, em favor de Sem e súplicas em favor de Jafé. De modo que nós não podemos acreditar nessas invenções que há por aí relacionadas à maldição. as pessoas sofrem com isso. Há coisas terríveis acontecendo. Pessoas que diziam quando eu era pequena minha mãe falava coisas. Minha mãe dizia moleque, você não vale nada. E a praga pegou. Hoje eu não valho nada. Moleque, você não vai dar em nada. E a praga pegou. Eu não dou em nada hoje em dia. E a pessoa atribui todos esses fracassos à suposta maldição que a mãe jogou. E carrega ali um fardo enorme. E por causa dessas crendices se sujeita a ensinos falsos. Ah, eu preciso participar de uma corrente de oração para quebrar essas maldições todas. A minha professora quantas maldições ela não jogou em cima de mim. quantas maldições eu tinha uma professora que jogava maldição e o apagador. Eu não sei o que era pior. Mas quantas maldições e quantos apagadores foram jogados sobre mim. Eu tenho então que participar de uma reunião especial. Eu tenho então que participar de uma reunião de quebra dessas maldições. Do contrário eu vou continuar com esses problemas na minha vida na minha família no meu trabalho em toda a área do viver eu vou enfrentar essas coisas. E as pessoas se escravizam por causa disso são escravizadas por isso enganadas por isso e exploradas por isso porque não compreendem textos bíblicos como esse não existem pragas e maldições que os antepassados podem jogar sobre nós não existe. O que nós temos aqui é uma súplica Noé fez uma súplica e o Senhor ouviu a sua súplica. O que nós temos a sua súplica e o Senhor é uma súplica e o Senhor e o Senhor é uma súplica e o Senhor que nós temos que nós temos que nós temos